A placa de Zaraguari em ação. Aqui tem a construção da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mais saúde para as nossas famílias. Acontece que a placa está dizendo uma coisa. Mas aqueles que ligaram para a nossa redação de jornalismo, denunciaram o programa Linha Dura, que na verdade as obras estão sendo tocadas a passos de tartaruga. Dizem até que quem está na condução do projeto, na execução do projeto, tomou aula com Rubinho Borriquello, sempre devagar e chegando atrasado. Essa placa, ela diz o seguinte, que o valor da obra é estimulado em R$ 1.811.422,04. Unidade de Pronto Atendimento, porte 2. Agentes participantes, o Ministério da Saúde, governo federal, com contrapartida da Prefeitura Municipal de Araguari. Nas imagens de Paulo Henrique Soares, você percebe que o início das obras foi datado do mês 11 de 2012. E o término dessa obra estava previsto para setembro, só que setembro de 2013. Ano passado, no período de setembro, fez 12 meses que a obra estava atrasada. Além desses 12 meses, outros 9 meses se passaram e até agora a unidade não foi entregue. O que nós percebemos é que, assim, a presença de profissionais que estão trabalhando. Eu conversei com um funcionário da obra que, por questão de ética, ele não quis aparecer na reportagem, até porque não tem autorização para estar falando com a reportagem. Mas ele nos informou que pelo menos 17 pessoas estão trabalhando na construção, na estrutura interna. Mas que é preciso ainda mais um número maior de profissionais para que realmente essa unidade seja entregue. Enquanto isso, desde o início das obras aqui da UPA, em novembro de 2012, todo o serviço foi transferido para a estrutura onde hoje funciona o pronto-socorro municipal da cidade. Todos, desde aquela época, já sabiam que aquela estrutura não é adequada para funcionar uma unidade hospitalar, uma vez que ela foi, inclusive, condenada e a inauguração dela foi cancelada inúmeras vezes pelo Ministério Público aqui na cidade de Araguari. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos até a Prefeitura da cidade de Araguari, para nós conversarmos, seja com o secretário de obras ou com o secretário de saúde, para nós trazermos informação para você da cidade. Afinal de contas, essa obra sai ou não sai? E estamos aqui ao lado do secretário municipal de obras, que vai falar sobre essa questão. Secretário, aquela obra vocês já assumiram do governo anterior, já com um atraso. Houve um atraso depois de 2013. Por quê? Nós iniciamos o ano de 2013 tocando a obra, que havia o início dela, e em meados de 2013 nós identificamos que estava sendo executado com um projeto, um projeto não autorizado pela GRS, que é a Gerência Regional de Saúde. Aí nós tivemos que fazer o trâmite todo de readequação do projeto, e ficamos gastando 12 meses para readequar esse projeto, e já em meados de 2014 nós reiniciamos a obra, com a previsão de entrega dela agora para setembro de 2015. Setembro de 2015, aquela obra será devolvida à população? Exato, nós temos a previsão de já estar entregando ela agora em setembro, então nós estamos correndo com o tempo para que a gente possa devolver a população araguarina, já a sua UPA, Unidade de Pronto de Atendimento, o antigo pronto-socorro, já agora no final de setembro, mas estará início de outubro. E aí E aí